Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com notícias importantes sobre esse projeto de lei que é o 2366 para beneficiar os beneficiários do Bolsa Família com reajustes nos pagamentos e também para quem faz parte do BPC. Já tinha dito isso em vídeos anteriores, só que são novidades desse projeto que eu falar nesse vídeo. BPC e Bolsa Família poderão receber reajuste no pagamento e o 13º salário fixo. Atenção, você que faz parte do Bolsa Família e também do benefício de prestação continuada, o BPC, vocês poderão passar por reajustes orçamentários. Está tramitando nesse momento um projeto de lei na Câmara dos Deputados que consiste em aumentar os valores direcionados para esses grupos. Em relação ao BPC, se cogita um abono de Natal fixado no cronograma do projeto. Para o Bolsa Família poderá acontecer uma correção com acréscimos anuais, reajustes anuais. O BPC, a gente sabe que não tem o direito de receber o 10º salário porque a lei hoje só diz que somente as 12, só tem direito às 12 parcelas com base no piso nacional. Ou seja, são os 12 meses de janeiro a dezembro, por isso não tem direito ao 10º do Bolsa Família. Entretanto, esse novo projeto, que é o projeto de lei número 2.366, que foi apresentado no mês de maio desse ano, diz que esses benefícios serão revisados e sofram reajuste anual pela inflação. Alex, isso é bom? Isso é maravilhoso. Preste atenção. Sendo assim, os beneficiários do Bolsa Família teriam um aumento conforme os índices do Índice de Preços ao Consumidor, que é o INPC. É como se fosse uma referência. Ou, na ausência deste, seria reajustado pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, já que o programa nunca passou por reajustes de valores considerando a inflação. Os reajustes ocorreriam a cada mês de janeiro. Todo mês de janeiro, se esse projeto for aprovado, teria um aumento real, justamente para não ficar abaixo da inflação, para não ficar sem nenhum reajuste. Agora, a ideia para o BPC é que o salário de dezembro seja liberado em dobro. Ou seja, você recebe os 12 meses, você que faz parte do BPC, e aí, quando chegasse o mês de dezembro, em vez de receber essa parcela, receberia uma parcela dobrada, criando assim um benefício de Natal. A mesma média sendo aplicada ainda para os beneficiários do Bolsa Família, que poderão contar com um salário extra. É um projeto audacioso. É um projeto que, inclusive, que apresentou essa proposta à Câmara, foi a bancada, a bancada especial do PSOL. Deverá acontecer a aprovação. A gente está acompanhando, provavelmente, ainda esse ano. Falta pouco tempo para terminar o ano. Alguns parlamentares dizem que talvez não dê tempo, devido ao tempo, que é muito pouco. Mas é o projeto que está rolando, nesse momento, na Câmara dos Deputados Federais. Repito, é o projeto de lei número 2.366. Você que faz parte do Bolsa Família, você tem que prestar atenção a esse projeto. Projeto de lei número 2.366, que é justamente para beneficiar a todos os benefícios, a todos os beneficiários, tanto do Bolsa Família, quanto do BPC, com um salário extra no mês de dezembro. Se isso for aprovado, muitas pessoas serão beneficiadas. Nesse momento, são 14,8 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família. Seria muito bem-vindo essa ajuda. Não é verdade? Olha, eu estou falando do BPC e também estou falando do Bolsa Família. Deixa eu mostrar aqui que hoje é um sábado, dia 28 de novembro e o calendário do Bolsa Família diz que hoje teremos, deixa eu ver aqui, ontem, dia 27, foi pago o final do NIS 9 e próxima segunda-feira vai ser pago o final do NIS 0. Dia 30 de novembro vai ser o final do NIS 0. Você está vendo nesse cronograma? Que em dezembro o pagamento vai começar no dia 10. Então, você que faz parte do Bolsa Família, final do NIS 1, vai receber no dia 10 de dezembro. NIS 2, dia 11 de dezembro. Dia 14, NIS 3. Já o NIS 4 será pago no dia 15 de dezembro. Quem é do NIS 5 vai receber no dia 16 de dezembro. Quem é do NIS 6 vai receber no dia 17 de dezembro. Quem é do NIS 7 vai receber no dia 18 de dezembro. Quem faz parte do NIS 8, dia 21 de dezembro. Quem é do NIS 9 vai receber no dia 22 de dezembro. E quem é do NIS 0, final, NIS 0 vai receber no dia 23 de dezembro. Esse aí é o calendário de pagamento aos beneficiários do Bolsa Família. O que você acha desse projeto aí? É válido pagar o valor em dobro toda vez que chegar no mês de dezembro? Isso seria um décimo terceiro. Essa é a verdade. Um décimo terceiro toda vez que chegasse o mês de dezembro. Seriam os 12 meses pagos e quando chegasse em dezembro, salário dobrado. Esse ou essa é a finalidade desse projeto. Cabe agora a gente acompanhar, pressionar, lógico, os nossos representantes para que eles apreciem essa ideia que é essa PL, esse projeto de lei número 2366. Dá a tua opinião a respeito disso aqui, se é possível. É possível pagar um salário extra, salário dobrado no mês de dezembro, aos beneficiários do Bolsa Família e também do BPC? Dá a tua opinião. Também se você for contra, diz aqui. O governo Alex realmente não vai querer aprovar esse projeto. É muito bom, mas vou deixar com você para você dar a sua opinião. Tá bom? Estamos acompanhando o projeto de lei número 2366. Está no Congresso, está na Câmara, está sendo apreciado. E aí ajudaria você que é do Bolsa Família e do BPC. Tá, pessoal? Fala-se que poderá ainda ser analisado esse mês de dezembro. Alguns parlamentares acham mais difícil. Provavelmente fica para o ano. Mas estamos acompanhando. Deixa eu pedir uma coisa que eu vou ser importante aqui. Dá um like, dá um joinha. É importante aqui, nesse momento, dar esse like. Desse outro lado aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui o nome escreveu, se destacado em vermelho? Faz isso, tá? Eu tenho uma notícia para você sobre o 10 terceiro a nível federal. Presidente Jair Bolsonaro. Antes de mais nada, deixa eu pedir para você compartilhar esse vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, também na linha do tempo do seu Facebook. É importante a gente compartilhar para que mais pessoas sejam informadas sobre esse projeto de lei 2366, ok? O presidente Jair Bolsonaro, ele está aguardando os números, os dados, a pesquisa, o estudo sair sobre essa segunda onda de pandemia. A informação que a gente vem acompanhando com alguns parlamentares e técnicos no Congresso é que poderemos sim ter aí um novo surto dessa segunda onda de pandemia e aí a possibilidade de ter brecha, de abrir um novo reconhecimento de calamidade pública. Para que isso? A gente sabe que a calamidade pública, o reconhecimento vai até o dia 31 de dezembro. E se tiver um novo reconhecimento, abrirá a brecha para ter auxílio emergencial em janeiro, fevereiro, talvez março ou até abril. E também a possibilidade de abrir para pagar o 10 terceiro também aos beneficiários do Bolsa Família ainda nesse ano. São essas duas possibilidades que a gente está acompanhando e aguardando que o presidente incida assim que ele pegar os números dessa segunda onda de pandemia, tá? Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog, blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva. Abraço forte, obrigado pelo carinho e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.